Como é que é pessoal, sejam todos, muito bem vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 pessoal, e portanto no vídeo de hoje vou-vos informar sobre os meus leaks super épicas pessoal é verdade, finalmente mais leaks saíram relativamente a Black Ops 3 já estava a possibilitar-lhes umas leaks já há um mês e meio, cerca de um mês vá que não vi nenhuma leak de Black Ops 3 e finalmente voltámos a ter leaks o que é fucking GG, eu curto Black leaks mas por um lado não curto as leaks são bacanas porque basicamente são informações que o Black Ops 3 e a triagem de Activision não querem que nós saibamos daquela maneira, querem que sejam eles a dizer ou então vá-te nos esperar que até o jogo saia no dia 6, venham o verbo portanto eles tentam evitar as leaks ao máximo, elas aparecem, eles tentam apagar logo com elas mas a comunidade de qualquer maneira já sabe, mas de qualquer maneira a importância das leaks e o que eu curto mesmo nas leaks é que eles basicamente dão-nos informações que não era suposto que nós sabermos e basicamente é super awesome, awesome, awesome porque parecendo que não, ainda há uma hype maior ao jogo mas portanto pessoal, vamos começar este vídeo com uma informação que não foi leak foi uma informação que o David Von Hard continuou a ver uma feira de jogos agora há bastante pouco tempo na Austrália, numa entrevista em que eu estava a responder às perguntas do pessoal confirmou-me uma cena que é Game Game, Game Game vai estar no Black Ops 3 e portanto pessoal, literalmente uma semana depois começaram a ser leaks sobre os restantes Party Game Mode, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso mas portanto só, vamos agora ver o que é que o David Von Hard respondeu à pessoa que lhe perguntou se iria haver Party Games ou como é que... que neste caso nem foi bem Party Games que lhe perguntou a pessoa perguntou se iria haver uma playlist de One Shot no Black Ops 3 como vocês sabem no Advance of Air, temos uma playlist, tela nessa playlist Gun Game e One Shot também e outros jogos e Bones George, os maps e isso tudo e também temos a playlist de One Shot como eu vos disse que basicamente é com a Sniper Mode, estamos lá a snipar uns aos outros é super gg, uma nova playlist que me interessa no Advance of Air que é fucking Gossip e portanto uma pessoa perguntou ao David Von Hard seria haver um jogo ou uma playlist deste modo de jogo no Black Ops 3 e eu respondo o seguinte pessoal The Game Does Have Gun Game portanto pessoal BOOM, logo aqui o David Von Hard cala logo o gajo, que as One Shot antes disso nós temos já Gun Game confirmado logo aqui o David Von Hard sabe fazer gênero de curto bem boi do gajo portanto, há algumas coisas de One Shot going on em Gun Game, obviamente Sniper diz tudo mas como vocês esperam de um Triage Call of Duty Multiplayer Title um jogo completo de costume com poder compartilhar e salvar esses modos variantes o que gostamos é esta ideia que as pessoas podem levar o jogo, levar o engine, levar o jogo as regras, modificá-las para sugerir e fazer-lhes acessíveis a todos os seus amigos nós iremos levar o melhor desses ideias e mexer com elas na categoria de bonus de playlist então nunca diga nunca One Shot Game Mode especialmente não é um tipo de modo particular mas Gun Game é a nossa primeira entrada e vamos ver o que vocês fazem e vão lá portanto pessoal aqui temos muitas informações cenas épicas que eu quero começar por explicar antes de irmos aos restantes télicos portanto, devido a um olhar para o inicio bem diz logo Gun Game está no Black Ops 3 portanto pessoal aí não há fucking dúvida alguma agora diz uma cena muito, muito importante e é uma cena que já vem desde o Black Ops 2 e já vem mais atrás desde o MW3 e aliás nós do Black Ops 2 fazemos isso muito nos livestreams que é os Costume Game Mode portanto pessoal este ano anterior o que ela vai fazer é na Party Play senão vocês têm Gun Game 1 essa cena todas nós estamos nos episódios dos antigos Call of Duty neste caso mais de Black Ops basicamente o que eles vão fazer é uma opção em que vocês podem criar os vossos próprios Game Mods mais dedicada a esta cena de divertimento e isso tudo portanto eu pensei num Game Mode bastante interessante que se calhar eu vou tentar criar e depois ver como é que corre para jogarmos no livestreams e isso tudo basicamente é uma mistura de Gun Game com 1 in December 1 in December basicamente vocês sabem que têm uma pistola têm um tiro nessa pistola se falharem o tiro ficam sem tiro se têm que ir à Naifada para matar o adversário mas basta levarem com um tiro pessoal para vocês deixarem logo modos e cada um de vocês tem 3 vidas portanto se verem em frente da frente com um adversário vocês falharem o tiro e ele também basicamente tem que ir à luta com a faca se conseguirem matar o adversário com a vossa faca ou neste caso com o murros no Black Ops 3 ganham mais uma bala essa bala depois serve para matar o inimigo se acertarem no inimigo ele está logo morto e depois têm 3 vidas e Gun Game vocês já sabem temos um X de armas temos de estar sempre para envolver as armas sempre que matamos um adversário ganhamos uma arma sempre assim e sempre assim sempre assim rodarem entre as 100 vidas assaltos, rifles, snipers, etc, 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 etc e o que eu pensei foi criar um Game Mode mistura destes dois portanto basicamente com a temática de Gun Game cada vez que matamos recebemos uma nova arma mas em vez de matarmos com os 3 tiros como é habitual no multiplayer de Call of Duty em vez de Black Ops 3 mas também de Call of Duty em vez de matar com 3 tiros ou mais por assim dizer bastava matarmos com um tiro portanto temos um adversário matamos com um tiro avançamos de arma temos uma assault rifle SMG uma bazuca e isso tudo de snipers matamos com um tiro e avançamos de arma basicamente uma mistura dos dois seria um Game Mode interessante ou não teria que ver mas basicamente o que eles dizem é basicamente eu pegava nesta ideia ia para a cena de Costume Games criava este Game Mode partilhava para a comunidade e conforme este Game Mode fosse evoluindo se houvesse mesmo vocês até por exemplo nas streams começavam a jogar bem o Game Mode vocês curtiam o Game Mode começava a ficar mais popular e mais popular a 3RX saltava-lhe à vista ia ver o que é que eu tinha feito e depois poderia pegar no meu Game Mode fazer uns ajustes por exemplo adicionar perks adicionar tricks uma cena assim e depois de passar um tempo só eles fossem durante um anúncio durante um patch por assim dizer eles introduziam este Game Mode os Party Game Mode isto é uma cena bem bacana porque vocês realmente têm uma hipótese infinita de se criar em Game Mode e a possibilidade enorme do vosso Game Mode estar no Laycals 3 Multiplayer durante um X tempo não é para sempre eles vão estar sempre a rodar por exemplo se calhar 2 em 2 meses rodam os Game Mode que vocês criam na comunidade e isto para mim é super super bacana eu vou criar este Game Mode que vocês também podem criar obviamente vou depois tentar pensar se calhar com um patch resulta melhor se calhar com tricks se calhar só com não sei vou com attachment por exemplo armas com attachment vou pensar numa cena assim mas de certeza vou criar uns quantos Game Mode para brincarmos na stream e também para ter a sorte do meu Game Mode estar no Laycals 3 com o nome que eu dei ao Game Mode que é fucking bacana e como eu vim disse há bocado isto aconteceu bastante no Modern War 3 e também aconteceu um bocado no Laycals 3 em que vocês criavam um Game Mode como nós fazemos nas streams e depois podíamos partilhar e jogarmos todos juntos e isto é uma cena mesmo bué 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 e como vocês sabem a triage sabe fazer a cena portanto isto é uma cena bué 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 pessoal para além de termos jogando Game Mutes party Game Mode que vamos falar agora vocês podem criar o vosso próprio Game Mode começar a jogar na vossa comunidade com os vossos colegas e o vosso Game Mode pode chegar a um rango tão alto de tanto de agentar a jogar o vosso Game Mode que a triage ok este é um Game Mode bem bacana vamos pô-lo no jogo isso é fucking é fucking é fucking é fucking agora sim bora lá pessoal vamos entrar nas ligues portanto pessoal estas ligues vem obviamente do Layc Ops 3 beta em relação aos fecheiros que estão no PC literalmente esses fecheiros foram vasculhados de uma ponta a outra houveram montes e montes leads e agora houveram umas leads de uma cena que supostamente ninguém ainda tinha vasculhado porque não fazia muito sentido mas a questão foi que basicamente eles limparam os fecheiros todos do PC beta exceto uns e agora um gajo lembrou-se de fazer isso e bam mais leads surgiram portanto quais foram os fecheiros agora foram vistos por estes ecas foram os fecheiros de áudio do jogo portanto este gajo literalmente sentou-se ali é que o beta para assim dizer e começou a ouvir os fecheiros de som que estavam lá no Layc Ops 3 e o que é que ele descobriu sons relativamente a One in the Chamber Sharp Shooter e Stockpile portanto Stockpile é um novo Game Mode vai estar nos Party Game Mods que eu já vos vou informar melhor portanto eu vou deixar basicamente os sons que vocês podem ouvir na descrição agora e já é uma link de há cerca 3 ou 4 dias atrás portanto é bem provável como eu falei no inicio que as links desaparecem logo em cerca de 1 ou 2 dias portanto se calhar vocês já não vão ouvir eu enquanto ia fazer este vídeo a preparar a fazer este vídeo ainda as vão ouvir para me relembrar mais ou menos e isso tudo portanto vão à descrição mais rapidamente que vocês possam e hoje sou o SoundCloud basicamente dos sons e vocês podem confirmar comigo portanto basicamente também temos um lançador a dizer Sharp Shooter Gun Game One in the Chamber e depois também temos o Stockpile em relação ao Stockpile como é o novo Game Mode eu vou explicar agora o que é que é este Game Mode antes disso só vos quero dizer que não temos nenhum som Sticks and Stones basicamente Black Ops 2 e Black Ops 2 não tínhamos sempre Gun Game, Sharp Shooter Sticks and Stones com Party Game Mode Sticks and Stones e One in the Chamber também mas Sticks and Stones não ouvimos nenhum som Sticks and Stones não recebemos nenhum som isso porquê porque eles fecherem som do Beta pessoal eu acho que Sticks and Stones porque eles têm que fazer crossbow e também aquelas facas super especiais provavelmente na altura do Beta que fizeram o Beta não tinham feito bem a crossbow não tinham feito bem a faca e isso tudo portanto este Game Mode estava muito, muito alpha por assim dizer portanto eles não deveriam ter posto no jogo e devem já ter feito esse jogo mas certeza que Sticks and Stones que está no Black Ops 3 pessoal sem dúvida alguma portanto só agora vou-vos informar um bocadinho Stockpile de onde é que este Stockpile vai e como é que vai ser jogar portanto durante também esse SoundCloud aparecia o anunciador a informar-vos de welcome to Stockpile let's play Stockpile portanto cenas desse género mas depois ele também dizia point A is online point B is online points to drop the tags are online portanto basicamente o que Stockpile é é um basicamente o mode que já estava no Call of Duty Ghost mas estava no Call of Duty Ghost só nos Private Match haveria vários modos assim no Private Match eu acho que ainda joguei este Stockpile que no Call of Duty Ghost chamava-se Grind Mode portanto eu acho que ainda joguei uma vez ou outra não me tocou assim muito eu estou a jogar com bots e isso tudo mas é o mode que já joguei e vocês vão conseguir explicar um bocadinho melhor portanto vou-vos pôr agora uma imagem aqui do Wiki Call of Duty que é um site que basicamente explica boias as coisas delimitadas relacionadas com Call of Duty para não ter que ir ao Goals e vos mostrar isso portanto vocês forem ao Call of Duty Ghost Private Match encontre lá este Game Mode que é chamado The Grind portanto a descrição é simples como aparece no Goals é recover dog tags and take them to the objective to score for your team se o time push-teams grind is that Game Mode in Call of Duty Ghost é similar to Kill Confirmed but it now comes with the objective that tags earned must be brought to an objective point in order to score the more tags the player collects the more points added to the score there are two objectives for all teams the player starts off with one tag and when they kill another player they drop however many tags they hold if the player picks up their tag the amount of tags that that player has increases as well when the player enters an objective marked by a flag they cast in the tags they have this Game Mode is available in private matches and local play only and it's not included in any public match matchmaking playlists basicamente isto para mim é um hibridente Kill Confirmed e capture the flag e como o iniciador disse no Black Ops 3 através das leagues basicamente os pontos vocês podem dropar as tags vão estando online e offline nós temos de estar atentos quando nós estamos online temos de dar a dropar as tags portanto vou explicar o Game Mode que ainda não se do quero funciona como Kill Confirmed basicamente vocês matam o inimigo o inimigo dropa a tag mas basicamente como é vocês apanham a tag e a vossa equipa recebe um ponto e basicamente tem de chegar uns x tags apanhadas pela vossa equipa e evitar que a equipa adversária ganhe o jogo apanhando as tags dos adversários e se todos os vossos amigos morrem depois de nos conseguirem apanhar como vocês sabem que funciona neste caso é um bocadinho diferente funciona um bocado mais também com a ajuda de capture the flag capture the flag temos a bandeira no meio do mapa depois temos de buscar essa bandeira para a nossa base e os inimigos para a base deles basicamente sempre assim a roubar as bandeiras o que acontece aqui é pessoal vocês ao matar o inimigo ficam com a tag para vocês e depois vão estar estes pontos no mapa que vão ser random outras vezes vão estar online outras vezes vão estar off-line outras vezes vão estar aparecendo no mapa outras vezes não vão estar aparecendo no mapa e basicamente vocês tem de matar amigos conseguir o máximo de tags que consigam não apanhem exageradamente muitas tags porque vocês morrem é tipo Sonic perdem logo as tags todas é um bocado chato mas tanto tem de ter duas ou três tags ou mesmo só uma ajuda da vossa equipa e basicamente mais vocês vão ver os pontos estão online basicamente são vocês e os vossos inimigos a correr para esses pontos para droparem as tags vai no banco por assim dizer naquele lugar e basicamente vocês ao chegarem naquele lugar que é uma espécie de spot tipo capture the flag basicamente as vossas tags ficam depositadas e aqui para chegar primeiro ao limite de tags depositadas ganha este game é um game mode interessante é um híbrido basicamente é um costume game mode que colocou o sistema que colocou o sistema que colocou o sistema a trabalhar aqui em fina do horto se divertiu fazer e basicamente eles estão a fazer isto mesmo para a comunidade perceber o que é que eles querem que nós façamos e realmente acontecer assim game modes feitos por nós o que é mesmo bacana então pessoal digo-me o que é que acham deste grind game mode eu te acho bastante interessante mas como eu vos disse o jogo contra bots não é assim muito intenso torna-se mais intenso quando os pontos estão online mas no Ghostsport acho que os pontos estavam sempre online já não me lembro muito bem mas é um bocado muito estranho porque tu pegas a tag e depois ficas com a tag e depois tens que andar com a tag contiga à volta e a matar mais inimigos portanto é um bocado lixado porque tens que aguentar com as tags o mais tempo possível até os lugares estarem online e depois tu morres perdes as tags o que é um bocado chato mas portanto pessoal estoque afirmado game games sharpshooter one in the chamber e stockpile são os novos party game modes que vão estar no Black Ops 3 posso também dizer sticks and stun não vou dizer 100% de certeza mas digo 99% de certeza porque eu tenho quase 100% de categorias sabe o que ando a fazer este jogo vai ser epic 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 e game games sharpshooter one in the chamber sticks and stun são os game modes básicos que estejam no Black Ops 1 Black Ops 2 e obviamente vão estar no Black Ops 0 portanto pessoal se curtindo este vídeo já sabem deixem o vosso like partindo com os vossos colegas para a comunidade realmente saber o que é que o Black Ops 3 está a fazer o que é que a 3x está a fazer um trabalho excelente e este Black Ops 3 vai estar epic da ponta ao fim pessoal portanto pessoal espero que tenham curtido curtindo já sabem like favorito partilhe o vídeo eu irei ver-vos no meu próximo vídeo pessoal peace adios beijinhos o au ao 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 o s